Diretor-executivo serve IP, Haruka, ex-funcionário e co-coordinador do Partido Senar de cada município, antes assina o contrato FON. Iha terça-feira, lorontolo nulo, fulanguilo tinane, ex-funcionário serve IP, marca audência ao diretor-executivo. Rony avise a tua clarificação, ba, contrato nebeja para iha tinane. Porta-voz dedo de Fátima Barros Hateten, lei laboral, label e notifica agente administração pública nebe, haker e iha lei função pública artigo 3. Diretor-executivo ne, Haruka, ex-funcionário siram, bahuso coordenador CNRT cada município, antes assina o contrato. Eu sei que a marca audência, o diretor, oimba, diretor, a fora-executivo. Diretor, te digo, ai, eu não quero a relação que serve. Se não há relação que serve, não temos a minha. Tamo notificação, não tem, 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 não tem. A minha contrato, eu não tenho, eu, o decreto do governo número 5, para 2015, eu tenho o contrato por termos certos. Lei laboral, label e notifica a minha. Lei laboral, label e notifica agente administração pública. Eu vou fazer a lei com a Lei de Função Pública no artigo 3. Nós falamos da minha direita executiva, porque ela não é como fazer a lei. A primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que há a lei. Se você fazer isso, você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Não é recomendação da União. Não é recomendação da União. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Partido de Senyerte. O que é isso? Nós é um concurso público, nós somos apodentes políticos. A gente não quer dizer que nós estamos fazendo o povo de Senyerte. Nós estamos falando de TimorWang. Senyerte não pode fazer o povo de Senyerte. Senyerte o governo pode fazer o povo de Senyerte. Se não é, não pode fazer o povo de Senyerte. Eles não podem fazer o povo de Senyerte. Será que a gente vai votar o Partido Sérgio, que a gente vai votar o Partido Sérgio? Será que a gente vai votar o Partido Sérgio? Não é que a gente vai votar? Não é o que acontece? Será que a orientação do Primeiro Ministro é o líder máximo do Partido Sérgio? Não é que a gente vai votar o Diretor Executivo de Sérgio? Porta voz, Real Chakata, Diretor do Partido Sérgio Poder, onde do Vila é o Agente Administração Público NAB, onde do Vila é o Partido Sérgio, que a gente vai votar o Partido Sérgio, работать no pão de é um territórioYA e dizer que eles vão votar, entre muitas leis milagres e artigo aqui, eles vão votar Cyberpunk. Nós não vamos votar os ovos do Pinho, osٹamos de verdade e vamos votar pelo Brittany Vogolas que a gente vai votar, por favor, vencemos a gente mais ganhar, o Partido Sérgio, Ministério e Executivo Sérgio de Sérgio. a minha vice-diretora. A minha busca é a auditoria imediata. Bairro serve. A minha busca é a pública, mas a minha parte é a minha busca é a agente de anuncia pública. A minha busca é a concursos por merito e a minha busca é a administração de serviço com a função pública. Entretanto, funcionários não têm cartas de notificação que estão em contato com funcionários que estão em contato com o funcionário que estão em contato com a vacina contra o fog. Julio dos Santos, Jolindo da Costa, Radio Televisão Mobere.